Então vamos lá galera, vamos abrir as mil cápsulas, vamos pegar pelo menos um Monese Gold e um Hox Gold, vamos que vamos Vai ser 500 do Monese e 500 do Hox Eu não sei se eu vou abrir essas cápsulas aqui do modo Slow ou do modo Fast Então se você ficar abrindo muito rápido vai ficar com tendinite Pensando ainda o que fazer da minha vida Tá alto pra caralho? Opa, opa! Beleza, os caras querem que eu abro rápido Ah não, ah não, eu quero ver o Monese Gold aparecendo aqui, tá ligado? Então vamos abrir um pouco rápido, um pouco devagar, pra daí não dar tendinite, né? Porque se ficar abrindo rápido dá uma tendinite do cacete depois, né? Boats, caraca, eu já peguei 5 bolts Eu tô ligado que tem uns streamers que os caras eles pegam alguém pra abrir pra eles, né? E fica só observando Pode ser que eu faça isso qualquer dia desses Porque eu acho que nesse vídeo aí eu vou colocar uma meta Que se for batida eu vou abrir 2 mil cápsulas Tô pensando ainda se eu faço isso, se eu não faço Pensando se é burrice, se não é Ou até agora só um holográfico Tem alguma coisa errada Ela tá vindo uns 3 já Inclusive, galera, fica uma dica aí pra vocês Eu fiz dois shorts no canal Falando sobre adesivos de 2022 Que basicamente tem desenhos não necessariamente secretos, né? Alguns são secretos, outros não estão secretos E geralmente é isso que pode fazer os adesivos valorizar, né? O tubarão do Vini O bicho preguiça do NaFly O chapéuzinho ali do Hades O Cacerato fez a pipa O Arte colocou a pata do cachorro Opa! Porra, achei que era ouro, mano O ouro tá 50, velho Cara, acho que eu vou lançar o desafio no vídeo, assim 2 mil cápsulas Só que daí tem que ser uma quantidade de likes, mano Alta, né? Que não seja fácil de bater assim rapidinho Não vem nem o dourado? Meu Deus Tô ripando e não tô percebendo, velho Se eu minero Eu já minerei, já minerei Já minerei no Minecraft Já minerei no Ethereum No Minecraft eu minerei bastante E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Não tá vindo nada, velho Eu vou surtar, mano Agora eu entendo essa vida desses streamers Que abrem mil caixas Não ganha porra nenhuma Entendi, entendi Ai, ai Não é fácil não, viu, velho Eu acho que eu já tô num hip aí de uns 100 reais Ah, vini Eu achei que era um viniolo Mas não cai o vinizinho, cara Ainda bem que eu deixei o som bem baixinho Das cápsulas abrindo Porque eu vou contar pra vocês, hein Quando eu fiz aqueles desafios lá Ficou na minha cabeça Durante a noite Nossa, ficou a noite inteira O barulho, velho Tô planejando Não sei se dá certo Pro calendário de vocês aí, tá? Toda terça, quinta e sábado Sem falta fazer uma live Aí segunda, quarta, sexta e domingo É aquele negócio Cinquenta por cento Ou vai ter ou não vai não ter, tá ligado? Mano, vamos chamar Vamos chamar o sticker Vai Monas e Gold Apareça Vai, Pokémon Não foi dessa vez Abra, cadabra Monas e Gold Ó, Monas e começou Tá tímido, garoto Começou a querer aparecer Vai Abra de Sésamo Monas e Gold Passou um Gold ali Mas não era do Monas, velho Vai, Gaben Dá o Monas e Gold Que eu sorteio um Titan Roll Ai, tá batendo a depressão Será que eu consigo pegar uns três Rocks, Lolo? Já que o Monas e não vai vir Vai ter sorte só lá na cápsula do Rocks Abro umas do Rocks e depois volto Eu vou fazer isso, velho Eu vou fazer isso Vou abrir umas do Rocks Tá dando não, mano Meu Deus do céu Rocks, Rolo, vai Dois Yekindar Beleza, ok Opa Aqui tá melhor Aqui tá melhor Vou parar de abrir cápsula do Monas Porra, mano Eu não sei como tem Tem galera aqui Falando assim Ah, Luguin Eu vi o teu vídeo Eu abri cinco cápsulas E caiu o Rocks Como que eu abro mil e não cai, velho? Que bugado, mano Ó o flop Flopzinho é legal também Porque é um rosto aqui, ó Quantas vezes eu mudei de cenário? Sei lá Cada hora me dá vontade De mudar de cenário Fiquei um tempão Naquele cenário lá Da natureza, né? Cada dia eu volto a usar ele também Pra outros tipos de vídeo Daí eu tava com aquele cenário Que era só a cor no fundo, né? E agora eu montei esse cenário Com uma planta E tô querendo comprar um pé de bambu Pra colocar aqui do lado O que vocês acham do bambuzal? Esse adesivo do Rocks Os caras colocaram uma raridade a mais pra ele Não é possível, cara Não é possível Ex-flout Bonito, bonito esse adesivo, hein? Não vem nada bom, velho Não veio um dourado, mano Meu Deus, não veio um dourado, cara Como é possível isso, velho? É só bait, mano Só bait Atrás de bait, velho Dava pra ter conseguido uns 5 dourados Não consegui nenhum ainda Meu Deus, cara Não vai cair nada, né? Essas capas aqui vieram vazias, mano Continua aí Torcendo, mano Vai Esse adesivo tem um easter egg legal Se a gente olhar aqui, mano Forma um rosto, né? Esse é um adesivo que eu acredito que possa valorizar Não vou vender Vou guardar Esse aqui já vai diretamente para a unidade de armazenamento, gás Finalmente, né? Porra, mano Vou abrir o do Monase de novo Vai, 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 Monase Vai, vai Veio Hunter Olo Vai, bora Dá uma alegria, né? Só podia ter vindo antes Tem que ter aquela vibe do Aleluia Vou configurar depois Pô, eu acabei de me tocar Que eu não postei Ó, boa 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 Eu não quero gastar minha sorte com adesivo gold barato Quero gastar minha sorte com o Monase gold Olha que legal, esse aqui tem uma gravata Jerry Do Tom Jerry Vai Vamos Papai, mais um Beleza, beleza Tá melhorando Tá melhorando Quanto de dourado já foi? Mais dois? Não, já foi três Vamos guardando ali Tô pensando em fazer um craft com o adesivo do Vinny Olo, mano Aquela Galil, tá ligado? A Galil branca e verde O que vocês acham desse craft? Qual dia deve acabar o desconto? A qualquer momento, velho O bagulho é muito louco com a Valve, tá ligado? Tem essa não Os caras não dão aviso prévio pra fazer nada Ai Tubarão-ninguiça Inclusive, o que vocês acharam do meu sticker? Da minha canalalcraft que eu fiz com o meu sticker? Gostaram? Eu vou calcular depois, galera Quando que, baseado em fatos Deve acabar esse desconto Baseado na última vez que rolou desconto A gente vai calcular isso daí, beleza? Cara, não cai nada, velho Não cai Ai, passou o Rock Zolo, mano Travou minha tela, velho Passou ele, velho Eu nem sei se eu tenho esperança mais de cair o Rock Zolo Sinceramente Mas a esperança é a última que morre, né? Então vamos Ai, que delícia Mais um douradinho Quatro dourados até agora, beleza Por exemplo, a pata lá Opa Beleza, beleza Ai, Rocks Vai logo Vai na versão Olo pra nós Ficar feliz Sila, eu vou continuar as lives, meu querido Fica tranquilo Ae, pô Mais um gold É nóis Eu tô achando que todo mundo que tem Rocks Não vai vender Vai segurar, mano Não sei porquê Mas eu acho que aquele O lá, mano Eu não sei Alguém sabe o que que é Essa letra aqui, cara? Eu tentei procurar no Google Eu não descobri Tá, vamos lá, galera Vou terminar primeiro a cápsula do Rocks Depois eu termino a do Monas Vai, bora Cara, não dropou Nada decente Tirando 5 ou 6 golds Pelo que eu me lembro Será que abrir modo fast ele cai? Eu acho que ele tá tímido Eu vou abrir uns no modo fast aqui 5 Só 5 Vai Daí já a gente descobre Cara, tem tanto item na minha Steam Que tá travando, velho Meu Deus Eu preciso guardar Não, não caiu Caiu o Oxig Ai, ai, velho É muito difícil de pegar um adesivo bom, mano Tem muito adesivo de assinatura, né, cara? Mas muito adesivo, velho 5 jogadores cada time Mais fácil vir uma geladeira de duas portas O cara mandou aqui Porra, mano Eu não li passar mais, velho O cara mandou aqui Não precisa necessariamente ser asiático Pra colocar a letra do alfabeto na sua assinatura Exato Ah Do lado do Rocks, Zolo Confia, Aluguin, abre 7 rápido Mas dá bom Então vai, vai 7 rápido, vai Olha, até bugou ali, mano Tá travando Eu nem sei quantos que eu abri mais, velho Ah, deu 7, eu acho Vai, deixa eu ver aqui em cima Não deu certo Ah, não adianta Não adianta Não adianta Fecha o olho O que? Para fechar o olho Vou fechar o olho Calma aí que daí eu errei o botão, né Olha lá, vai Fechei o olho Pelo barulho Foi um adesivo papel Bom, vocês acham que até agora eu tô no prejuízo ou no lucro? Pela quantidade de gold que veio Veio bastante até Mas não sei Não veio uns golds muito caros, né? Esse do 9 gold que eu peguei Acho que é bom O som de mil capsules abrindo Vai ficar na minha cabeça uma semana, velho Mano, minha visão tá começando a bugar assim Fecha o olho Só vê as cápsulas passando assim Cápsula, cápsula, cápsula Passou o Monazinho Filha da puta Achei que era o Monazinho hoje Caralho, mano Vamos abrir 7, mano Ó, 7 Vamos ver 5, 6, 7 Nada Ah, foda-se Não vai cair, velho Ah, Monazinho Vai se ferrar, cara Glitter, velho Vamos abrir 20 adesivos no modo fecha Sem olhar, mano Daí a gente olha lá em cima Deixa eu ver Caiu Hunter Olo Vou abrir no modo fecha Eu quero olhar ali em cima E vai estar o Monazinho de Gold Descansando no meu inventário Quer ver? Não Aonde que caiu o Zorte Dourado? Ô, porra Como é que eu não vi? Nossa Que bom Isso, galera Então as últimas 10 do Monazinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Preciso só de 6 Preciso só de 1 1 só Vai, caralho Vai, Monazinho Filha da puta Última cápsula do Monazinho Porra, não foi o Monazinho, caralho Não vai vir o Monazinho É Esquece, esquece É uma média boa, galera 1.000 cápsulas 30 adesivos holográficos E 9 adesivos dourados Não sei se foi uma média boa, não, mano Ah, eu acho que eu devo ter perdido uns no meio do caminho Que era 30 Ó, já abri 950 cápsulas Não veio o Monazinho Gold Não veio o Roxy Olo Acabou as cápsulas do Monazinho Gold Agora só tem cápsula que dá pra cair o Roxy Ou cai o Roxy Olo Ou vai embora sem esses adesivos, né? Ou desse Vou concentrar aqui Vou mentalizar o Roxy holográfico Lei da atração Mentaliza por 17 segundos Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 Roxy holográfico Olha isso na minha tela agora Não deu certo Tá acabando, guys Falta 10 Se cair o Roxy Olo Eu abro mais 2 mil cápsulas Não precisa nem de meta de like Meus olhos estão doendo, velho Minha vista tá cansada Minha conta tá com merda, mano Não caiu porra nenhuma, velho Olha isso, velho Não caiu mais nada, mano Eu não vou nem calcular Não vou nem calcular O que que veio O que que não veio, velho